Olá, princesas! Então, hoje venho-vos mostrar uma coisinha bonita. Então, eu juntei-me ao programa de afiliado Sigma e eles mandaram-me um pincel dentro desta caixinha, assim. Caixinha não, isto é um envelope. Este vinha aqui com uma espécie de uma taxa. Tudo muito bem guardado. Eu vinha com um desdobrável para se as pessoas quiserem juntar ao programa de afiliados. Vinha com um guardãozinho. Assim. E depois, aqui dentro, que isto parece que é uma coisinha daquele perfume, assim vem o nosso pincel. Ah, pois! Então, eu recebi o E25 em também de Travel. Assim. Então, eu, o que é que eu posso dizer deste pincel? Este pincel é só o melhor pincel de esfumar que eu já experimentei na vida. Eu, tipo, vocês não fazem força. Fazem só, assim, sem força nenhuma, três ou quatro vezes e ficam com um esfumado perfeito. Se tiverem com pressa, chegam com este pincel, um, dois, três, quatro, já está. Eu estou a dizer quatro porque é assim. É um número rápido. E é, e é essa a verdade. É muito rápido. Este pincel é o melhor pincel de esfumar que eu já alguma vez experimentei. Eu adorava o de Elf e este conseguiu passar-lhe à frente, juro. Eu vou deixar por aqui, ou ali em baixo. Não vou dizer, ele é fantástico. Eu, eu, foi o melhor pincel de esfumar que eu alguma vez experimentei. E é assim, eu não consigo dizer muito acerca dele porque se vocês experimentarem é que vocês veem o quão bom ele é. E, como tal, eu vou estar a sortear um pincel igual a este. O tal sorteio que eu já ando a falar em alguns vídeos. Este, este não, um igual a este. A entrega fica da responsabilidade da Sigma e há algumas regrinhas, como sempre. Antes de mais, quero que vejam o vosso prémio assim, mesmo. É o E25. Então, meninas, as regrinhas são subscreverem o meu canal, favoritarem este vídeo e deixarem quantos comentários vocês quiserem lá em baixo a dizer o vosso nome e a frase Eu quero ganhar. É a única coisa que vocês têm que fazer. Podem deixar 5 mil comentários na paz, deixem os comentários que vocês quiserem, que vocês bem-vos abdecer. Que é, completamente na paz, eu vou estar a sortear um E25. Portanto, vocês comentem para aí, subscrevam, favoritem. É muito importante vocês subscrevam-me ao canal e favoritem o vídeo. Porque quando eu fizer o sorteio e, imaginem, a menina ganhou, não favorita o vídeo, não é subscritora, eu não posso dar o pincel e vou ter que fazer um novo sorteio. Portanto, não se esqueçam de subscrever por aqui e por cima, favoritar lá em baixo e isto é muito importante. O sorteio começa dia 5 de julho, hoje, e acaba dia 5 de agosto, para o mês que vem. Duração é um mês inteiro. Não se esqueçam de seguir as regras. Muito boa sorte a todas e participem.